Fala galera, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nasher e hoje eu trago para vocês um jogo que eu aguardo aí já uns 20 anos mais ou menos, não é? Baldur's Gate 3, Acesso Antecipado, produzido dessa vez pela Larian Studios, a mesma produtora do Divinity 1, 2, enfim, dos vários jogos divinities, aliás, se vocês quiserem, confere meu trailer do canal, né? O meu primeiro vídeo do canal, lá eu falo para vocês, eu mostro para vocês a tradução do Divinity 2 que eu estou trazendo, que em breve eu lançarei um gameplay. E agora nós estamos aqui no Baldur's Gate 3, Acesso Antecipado, eu vou criar um novo jogo, pode ver que está tudo em inglês ainda, né pessoal? Eles dizem que o jogo quando for lançado será em português, né? Eles nos garantiram que já o jogo virá localizado para o português, então a gente aí não vai precisar se matar para traduzir esse jogo, que obviamente será imenso, eu tenho certeza. Eu estou estimando aí o jogo completo umas 200 mil linhas de diálogo, de acordo com o que eles falaram, né? Bom, vamos lá. A única coisa que eu fiz no jogo foi arrumar aí a sessão de vídeo, som, etc. Então assim, basicamente eu espero que está tudo correto, né? Então eu já vou clicar aqui em New Game, olha aí, aquelas apresentaçõezinhas, não é? E aqui nós temos o vídeo original, acho que todo mundo já viu, mas eu vou deixar rolar pelo menos essa introduçãozinha, porque é aqui que a gente cria o nosso personagem e eles fizeram uma sacada muito legal, né? De criação do personagem, a gente já não entra direto no menu para criar o personagem, né? O que a gente faz na verdade é assistir aí uma apresentação e aí a câmera foca justamente no nosso personagem e a gente parte para a criação dele. Nós temos aí a Gityanki, né? Que faz parte da origem, um dos personagens de origem. Os famosos Illitids. Bem legal, né? Usar girino para dominar a mente dos outros, né? Uma técnica assim, uma técnica bem revolucionária. Aqui é o nosso personagem que está olhando a Gityanki. O jogo está bem bonito. E agora vem para cima da gente aqui, com aquele pequeno girino. E é hora de criar o nosso personagem. Olá! Quem é você? Quem é você? Por enquanto eu sou uma elfa. Elfa. Bom, vamos lá, pessoal. Está cheio de menu aqui, mas remete ao Divinity 2, né? A gente não pode escolher nenhuma das origens no momento. Todas aí fechadas, indisponíveis nesse acesso antecipado. Mas nós podemos aqui escolher o sexo do personagem. Vamos aqui para a raça. Acho que eu vou escolher um humano mesmo. Para começar. Nossa aparência. Aproximar aqui do nosso personagem. Escolher um tom de pele mais próximo do meu aqui, que é praticamente zero. Cor dos olhos. Um castanho claro. Uma coisa legal é que eles disseram que fizeram a modelagem das cabeças, né? Com base numa cabeça humana. Então eles fizeram. Eles pegaram o humano e fizeram diversas cabeças em cima dessa cabeça humana. E tem muito estilo de cabelo, muito estilo de rosto. E parece que até o final, né? O lançamento final, talvez tenha até um pouco mais. A gente vai escolher aqui um cabelo. Pode ser esse aqui mesmo. Colocar alguma barba aqui no nosso herói. Oito, nove. Olha quanta barba tem aqui para escolher. Acho que está legal essa. Cor do cabelo. Cor do cabelo. Onde estão os rostos? Aqui, face. Dois, cinco, seis. Acho que pode ser essa aqui. Voz. Eles misturaram as vozes femininas com as masculinas. E vamos para a nossa classe. Clérigo lutador. O nosso mateiro, para quem conhece as traduções do Baldur's Gate Enhanced Edition. E também do Baldur's Gate 2, né? Não a edição melhorada, mas a edição normal. Aqui a gente traduziu para mateiro. Eu conheço muito bem essa discussão. Temos aqui o Ladino. O bruxo. Quer dizer, eu imagino que virá traduzido, tá? Mas eu imagino que o Ranger não virá traduzido como mateiro. É só um insight aí que eu estou tendo. Warlock eu imagino que será traduzido para bruxo. E mago. Vamos escolher um guerreiro normal mesmo, aqui. Básico. Eu acho que nesse acesso antecipado a gente não precisa ter um personagem... Visar um personagem overpower, né? Os melhores stats, enfim. Eu acho que a gente consegue jogar aí com qualquer personagem razoavelmente feito. Bem feito. Skills. Nós temos aqui... Athletics. Intimidation. Eu acho que está de boa. Não tem muita coisa a mexer aqui. Habilidades. 16 de Força. 14 de Destreza. Constituição, 15. Inteligência, 11. Sabedoria, 13. Carisma, 9. Acho que a gente pode tirar um daqui e aumentar aqui. Sabedoria eu não me importo. Mas também não posso aumentar em Força, nem que eu tire... É. Eu não posso aumentar Força. Então eu vou aumentar aqui Constituição. 16 de Força. 14 de Destreza. 16 de Constituição. Inteligência, 11. Sabedoria, 10. Carisma, 10. Acho que está legal. Diga-me. Quem você sonha de amor à noite? De quem você sonha? Quem atrai você? Cara, eu particularmente não entendo o que é essa tela. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, tá? Comenta aí o que é essa tela de... Com quem você sonha? Quem é que te atrai? Vou colocar, sei lá, uma elfa? Pode ser Raio Elf? Uma voz feminina? A cabeça tá legal. Como eu não sei muito bem o que significa essa parte, lembrando que eu ainda não joguei. Acho que aqui eu vou passar. E vamos em frente. Galera, eu vou pular essa introdução. Acho que muitos de vocês já viram aí. É só digitar aí na internet, vocês vão achar fácil. E vamos em frente. E nós estamos dentro do navio voador da... Dos Elitids, certo? Tudo pegando fogo. Tem alguma coisa ali dentro. Acho que não tem muito pra fazer aqui dentro. Temos vários... Pods. E nenhum sobrevivente à vista. Temos um corpo aqui. Spiked Bulb. Potion of Healing. Vamos pegar tudo, né? Nursery. Foi daqui que aquela coisa saiu. O parasita que entrou... No seu olho. Vamos investigar. Eu preciso, então, tirar 10 no dado pra conseguir investigar. 17. Acho que eu fui bem. Esse objeto, ele é frágil, né? Aqui que fica todo o berçário, né? E ele pode ruir com um simples toque. Bom, como a gente quer causar, né? E é isso mesmo que acontece. Tudo cai e vira... Sujeira no chão. Temos um baú ali. Será que eu consigo subir aqui? Será que eu pulo? É isso? Ah, é isso. Não. Não consigo pular. Será que se eu apertar, ele sobe ali sozinho? Vamos ver se ele consegue... Ah... É exatamente isso. O que é isso aqui? Um baú cartilaginoso. Mais poção de cura. Mais poção de resistência ao fogo. Temos aqui mais um... Bulbo cáustico. Dá pra tirar e causar dano de... Ácido. Um dado de 4 por turno. É isso mesmo. É isso mesmo. E aqui um baú cartilaginoso. Fogo da alquimista. E... Garrafa de... Óleo. Graxa. Tá ok. Vamos descer. Tudo pegando fogo. Vamos olhar aqui embaixo. Ver se eu não deixei nada. Isso. Pisa no fogo. E eu acabei de me curar. Ali deve ser a saída. Se eu me queimar, eu consigo me curar. Ali tem mais um... Objeto. Um escravo morto. Armadura arcana. Ouro. Importante. Será que a gente consegue pular daqui? Consegue. E eu levei dano. Então... Será que a gente consegue segurar de novo? Consegue. Muito bom. Vamos sair daqui de dentro. Vários diabinhos mortos. Uma cadeira. Eu ouvi uma voz. Poção de cura. Pergaminho de... Raio de fogo. Um bulbo cáustico aqui. Brain. Peguei o bulbo cáustico. Tem mais coisas aqui? Uma concha. Uma carapaça. Inventário. É uma carapaça. Um aquário de cérebro. Mente obscura. Mente sombria. Cadeira. Cadeira viscosa. Acho que não tem nada aqui em cima, não. Tem um aparato... Um dispositivo neural aqui. Não faz nada. Não faz nada. Ouro. É você que tá falando? É. Mais bulbo. Galera, quem tá jogando acesso antecipado, comenta aí. Diz pra gente aí que classe vocês estão jogando. Solte-nos. Solte-nos. Ah, eu me lembro disso aqui. Eu vi no trailer. É um cérebro falante, né? Sim. Sim, você veio nos salvar deste lugar. Deste lugar. Liberte-nos. Por favor. Por favor, antes que eles voltem. Eles retornam. Com quem eu tô falando? Um homem e um cérebro. Acho que você já não tem mais salvação. Diga-me o que você quer. Você parece com medo. Por quê? O inimigo... São muitos inimigos. Eu não tenho como continuar a conversa dos inimigos. Então, com quem eu estou falando? Com o recém-nascido. Nascido desta carapaça. Você percebe que você está falando com um devorador de intelecto. A cara do meu personagem. Inteligência arcana. Você percebe que você está falando com um devorador de intelecto. Um servo dos esfoladores de mente que abduziram você. Bom... Vou fingir demência e vou acreditar que o meu personagem está falando com o cadáver e não com o cérebro. Tire-nos deste corpo. Por favor, livre-nos daqui. Vamos de força, né? Afinal, a gente tem que usar o que a gente sabe usar. Quebrar o crânio... Bom... Se bem que se eu quebrar o crânio, eu acho que... Que eu machuco tudo. Não, se bem que tem uma opção... Enfim... Eu acho que eu não só quebro como eu faço esse cérebro meu escravo. E o legal é que ele soca bem no cérebro. O cérebro sai do crânio, mas você percebe uma oportunidade nisso. Você poderia tornar a criatura aí aleijada, tornando ela mais amigável para você, mais subserviente. Mutilar o cérebro. Poupar a criatura. Eu acho que eu vou... Poupá-la. Espero que ela não me ataque. Eu comecei com uma espada? Eu tava preso e comecei com uma espada? Estamos livres. Nossa liberdade é nossa. Amigo. Criatura pausa, pensa um pouquinho, ouve. E ela reconhece alguma coisa dentro da minha cabeça. Estamos no leme. Temos que chegar ao leme. É para o leme que nós temos que ir. O leme aqui é o controle, né? A sala de controle do navio. O que é o leme? Fica tenso, pensando no que ele vai falar. Você não está ouvindo? Não vamos sobreviver aqui. Somos necessários para navegar. Precisamos sair deste reino. Eu já ajudei vocês uma vez. Eu irei, mas não com você. Do que eu devo te chamar? Nós. Nós. Somos nós. Tá bom, vamos lá, ué. Para o leme. Estamos indo para o leme. Minar... Mirnath. Vazio. Cartilagem. A nossa cabeça está aqui. Se eu clicar, ela fala comigo. Fala de novo. Ela entra na minha mente. E ela está... Ali os pensamentos estão... Amigo. Iremos para o leme agora. Quero que você fique para trás. Por que eu fui obrigado a entrar aqui? Por que eu fui obrigado a entrar aqui? Algo foi colocado no meu olho. O que é? Um presente. Um presente para tornar você o que somos. Logo, você será muito lindo. Tão poderoso. A minha cara de felicidade. Por que eu fui forçado a entrar neste navio? Para conhecer você. Para... Para se amar. Pode me dizer onde estamos? Em um reino para onde fugimos. Fugimos para um reino chamado Avernus. Primeiro dos nove infernos. Estamos escapando de um grande mal. Provavelmente os guetiantes. Vambora. Ele deu uma de golem aqui agora. Vamos descer. Apertar isso aqui. Temos... O cérebro... O cérebro flutuou. O cérebro flutuou. O cérebro flutuou um pouco. Opa! Dragãozinho vermelho. É um dragão vermelho? Não, é um demônio. Aqui a gente tem que pular. Ele pula? É... Muito bem. Gravação automática. Gravação automática. Ah! Encontramos a Gitcheank. A abominação. Este é o seu fim. Estou tendo várias visões aqui. Masa de um dragão. Uma espada prateada. Minha cabeça, o que é? O que é esse... Escravo? Você não é um escravo. Blackith me abençoe este dia. O que é isso? Juntos podemos sobreviver. Isso é o caminho para frente. Você não é um escravo. Você não é um escravo. antes de transformar. Diz que a gente tem que chegar ao leme. Esse leme é o nosso caminho para fora? É onde a gente consegue o controle do navio. Uma vez em comando, lidaremos com os captores. Transformar? O que você quer dizer com isso? Carregamos parasitas dos esfoladores de mente. A menos que escapemos. A menos que sejamos purificados. Nossos corpos ficarão sob o controle deles. Nos tornaremos Mind Flayers. Os esfoladores. Quem é você? Quem eu sou? A sua única chance de sobrevivência. E a minha também. Por mais que isso me... Irrite dizer. Me doe dizer. A gente está se transformando em esfoladores de mente? Deve haver alguma coisa que possamos fazer. Não podemos fazer nada até escaparmos. Essa é a nossa prioridade. Em frente então. Primeiro temos que exterminar os diabos. E depois chegar à sala de controle do navio. Quanto a essa coisa, ela ficará com a gente enquanto acreditar que somos escravos. Tá legal. Nós temos aqui então a... Qual é o seu nome? Como eu entro em... Estão apertando todos os botões. Lysel. Ela também é uma lutadora. De nível 1. Já tem uma armadura aqui, uma espada longa. Interessante é que a gente começa com armas, né? Equipamentos. Mas tudo bem. E o nosso pequeno cérebro, amigo. Us. Ok. Vamos andando. E começamos a batalha. Quem começa é o... Us. Temos aqui um diabinho. Três diabinhos. O que você consegue fazer, meu amigo? Se esconder. Correr. Bom. Eu acho que você pode ser a nossa bucha de canhão. Acho que tá bom aqui. Posso passar o turno. Agora é... O meu personagem. Eu posso usar clivagem. Eu posso usar clivagem. Um ataque normal. Um ataque à distância. Posso prender o alvo no chão. Eu acho que não tem nada que eu possa fazer aqui de momento que vá me ajudar. Eu acho que a gente podia manter o controle aqui. E esperar eles se aproximarem pra gastar bem o turno deles. A nossa Gityanki. Mesma coisa. Acho que você pode ficar aqui. O diabinho passou. A gente aproxima o nosso cérebro. Ele não consegue atacar. Vamos passar. E o diabinho errou. Que bom. Ela consegue atacar. Também não consegue. Vamos nos aproximar aqui um pouquinho então. Nossa. Passei um turno a mais. 90% de chance de acertar. Não tenho mais recurso. Vai atacar a distância. Um de dano. Errou. Consigo acertar. Então vamos atacá-lo. Isso foi um ataque de oportunidade? Isso foi um ataque de oportunidade? Não entendi bem o que aconteceu. Passar o turno. Vamos atacar esse diabinho e provavelmente matá-lo. Boa. E já vamos nos aproximar aqui do Tavi. Passar o turno. Ele consegue atacar também. Vamos atacar esse diabinho. Boa. Passa o turno. Errou. Nosso amigo Tavi. Boa. Eu ainda tenho bastante recurso. É isso? Eu consigo atacar duas vezes? Não. Será que eu vou tampar o caminho da Gityank aqui? Acho que não. Vamos andar até aqui. Ok. Venha. Ela também não consegue andar muito. A gente vai fechar o caminho dele aqui. A menos que ele pule, né? Aí perdemos uma rodada praticamente. Eu vou deixar ele aqui embaixo só por precaução. Isso. Atacou ele de novo. Toma ali. Eu consigo atacar de novo? Não. Não tenho recursos suficientes. Mas eu consigo fazer alguma coisa aqui. Não vou fazer nada. E matamos. Muito bem. Obrigado pelo elogio. Espada. Ele tem um Mind Flayer. Armadura. Arcana. O que que é isso? Eu não sei bem o que é. Mas eu peguei. Um devorador de intelecto. Nada. O que é isso? Será que é legal ficar pegando isso? Eu acho que deve valer algum ouro, né? É, ó. Um de ouro. Lançar. Não fala que causa dano. Bom. Um devorador de intelecto. Poção da velocidade. Pode ser bom. E vamos continuar a escapatória aqui. Restauração. Legal. Acho que aqui a gente podia salvar, né? Eu não lembro a tecla do Alt Save. Então eu vou salvar aqui normal. Vamos colocar aqui Nasher. Aceitar. Vamos subir aqui. Tem um corpo ali. E uma Cinematic. Acho que são os dragões deles. É, são os dragões vermelhos mesmo. Olha o nosso cérebro ali. Puxa vida. O meu personagem resolveu desmaiar. Ah, não foi o meu personagem. A gente tem sido ele. Foi um... Humano. Ele tá delirando aqui cantando. Pensando em Ratos Vermelhos. Ah, é porque ele está escravizado Para deixar ele em paz Porque não tem o que fazer Vamos tentar fazer alguma coisa aqui com ele Não, ele está completamente Fora de si Não tem o que fazer O que é isso? Nossa Um canhão explosivo Um arco curto Mais um daqueles tanques Vamos pegar aqui esse Escravo Carbonizado Mais um diabinho Temos aqui uma fazendeira Escravizada Pegou bem aqui nas tripas Diga para as crianças que eu vou ficar bem Tá bom Um escravo aqui Uma pena de escrever A restauração O pessoal está atacando aqui Será que é para cá Ou aqui é só um limite Vamos mexer aqui nesse escravo morto Nesse diabinho Bom Eu não quero queimar Então Já queimei Falei que eu não queria Mas Resolvi queimar Então Vamos Pular Aqui Isso Ela não virá Porque Funciona igual no Divinity Eles não andam em perigo Poção de resistência Veneno Nossa mente Não sei bem para que serve Pega tudo Ó Esse aqui E vamos aqui Ah Interessante Muito bom Aqui tem um É Tem um pod De restauração Tudo em ordem Vamos subir essa escada Mais um Thrall morto Nada aqui Eu acho que Assim que lançarem o jogo Muito provavelmente Vão criar um mod Aí De velocidade Porque os personagens Eles se movem Assim Razoavelmente lento Lentamente Eu consigo atacar Consigo De prima Taca ali fogo Ah Esperto ele Foi no meio do fogo Meus personagens Vêm depois Não morreu de primeira Mas agora É uma só Boa O meu personagem Ele é expert Em pegar fogo Saia daí Garrafa pequena Wounded imp Esse é um machado? Muito bem Battle axe Espada longa É melhor Mas ela é de duas mãos Mas eu não tenho escudo Então fica por isso mesmo Acho que isso não serve Como escudo Tem mais força aqui Mais daqueles tanques Para o leme Somos necessários Para sobreviver Sim O leme Tá bom Vamos para o leme Não demore Lembrando pessoal Que o jogo virá Totalmente em português Pelo menos foi isso Que a Larian Disse aí No twitter Vamos para o leme Interessante O chão piscando Membrana Mucosa Um autosave Ainda bem Porque eu já ia salvar Normalmente Acho que chegamos No leme É Aqui é a sala de controle Para trás Não toque Sem saber Para que serve Ah Aqui Interessante Temos aqui Um escravo Capturado Ele não está Ele não está morto Mas não responde Eu posso atacá-lo Parece que eu ouvi mais um dos Cérebro Gritando aqui Eu estou com vontade de atacá-lo Mas não farei isso Temos uma mochila E eu estou carregando muito Vamos tirar um pouco Aqui da nossa Mochila Passar para a nossa Guerreira Que é mais forte Do que eu Segura Segura aí Segura aí Mais um Pode E tem gente Aqui Tire-me desta coisa É a clériga de Char A magia Ativa aqui Mas de que tipo Sete É um bom número E eu falhei Miseravelmente Nesse teste A configuração da magia Não se parece Com nada Que você conheça E eu comecei A ficar nauseado Procurar Por um Por uma brecha Para poder abrir Esse casulo É alienígena demais Nada que eu Faça Você planeja morrer Para um estranho Nós já vamos Já vamos Deve haver uma forma De abrir isso Está fechado Muito bem fechado Eu não consigo abrir Não consigo te libertar Espere Não pode ser Deve haver um outro jeito Por favor Não adianta Vamos Mais segura ficar Se ela ficar Mais segura Essa gente E se eu atacar Não Eu não consigo Eu não morrerei aqui Não posso Eu não consigo livrá-la E eu consigo mexer Aqui nesse Thrawl também Os olhos até piscam Mas Não é possível Ajudá-lo Por que que eu estou andando? Eu não quero andar Eu quero correr Como eu faço Para correr Ataque de oportunidade Vamos aqui nos opções Keybinds Selecionar Selecionar Pular vídeo Encerrar turno Show sneak Eu não estou em sneak Eu não estou em sneak Eu não estou em sneak Como faz para eu correr, gente? Câmera Câmera Cancelar Contexto Contexto Ir para o campo O acampamento Combate Entrar no modo turno Sneak Toggle actions Toggle pad Eu não consigo achar Se você souber Comenta aí embaixo E ajude o meu personagem A correr Porque no momento Ele está andando E ele já é lento Correndo Andando A coisa piora um pouco Nem apertando tudo Aqui eu consigo Não Sneak Vai piorar a situação Definitivamente Eu não sei Que botão Eu apertei Vou tomar uma poção de cura Porque eu não sei O que eu vou enfrentar Aqui agora Em todo caso Eu vou com ela Porque ela corre Meu personagem Fica um pouquinho Para trás Vários pergaminhos Aqui Pergaminho De vida Falsa Causar Ferimentos Esse aqui é um Um colar Queimado Um relicário Elaborado Gastei a poção de cura à toa Tenho que entender Que isso aqui é o começo Do jogo Muito provavelmente A gente vai encontrar Muito disso Brains Brains Vamos pular Como eu saio daqui Não precisa Não precisa É aqui E estamos chegando Na sala de controle Que legal Que legal Mas tudo bem Mas tudo bem Temos que escapar agora Ele acha que eu sou um escravo Faça isso Opa Um bug ali Você viu que a boca Da Githiank Ela não Não mexeu Batalha Vou pular Para cá E eu consigo Atacar Mas não Matei Eles estão Se matando Ali Não Joga fogo em mim Não Errou Vou matar esse aqui E vou andar Mais um pouquinho Aqui Mais um pouquinho Não O nosso pequeno Brain Vamos aproximá-lo Eu de novo Consigo atacar E eu falhei Miseravelmente No ataque Comandante ali Está levando Uma sova Isso foi um ataque De oportunidade Eu tenho certeza Ele se distanciou Muito Acho que eu vou Dividir Ela pega ele Boa Bom golpe Ele se aproxima E eu Ataco esse E eu Vou andando Até lá Boa Vamos nos aproximar Aqui do Mind Flayer Comandante Matem-nos Eu consigo andar Até aqui Se eu pular Eu consigo andar Mais Vamos ver Consigo 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 andar Mais Então sempre que vocês quiserem Se aproximar do inimigo Pula primeiro E depois anda Se bem que aqui Ele andou primeiro E depois pulou Não adiantou muito Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar O comandante Zork O que aconteceu Não entendi muito bem O que aconteceu Isso Ah Foi uma breve pausa Para a gente conversar um pouquinho Com o diabão ali A gente só conversou um pouquinho 40% de chance De acertar Ignore Nós temos que pegar o transponder Bom Então vamos pegar o transponder Acho que eles vão Se matar aqui Enquanto a gente Consigo atacar Não Não consigo Tá cheio de diabinho Aqui Que bom que é um tutorial E eles erram Todos os golpes Vamos atacar Esse aqui Eu não pensei No ataque de oportunidade Você consegue Me restaurar? Onde eu estou? Eu acho que eu morri Foi isso? Eu morri? Acho que eu morri Eu acho então Que eu vou pular E fugir daqui O mais rápido possível Porque eu estou com Um personagem a menos Enquanto isso Enquanto isso O ãs segura Eles para a gente Eu acho que eu posso ser Ser salvo ainda Bom, a gente já chegou aqui No transponder Chegamos a tempo Ainda bem que ela sabe Como funciona Não entendi muito bem Por que que ele atacou Acho que está mudando A gravidade Saímos da nave Saímos da nave Da nave é ótimo Do navio E eu imagino Que aqui Seja aquela tela Inicial Que A Larian Jogou Para apresentar O jogo Para a gente Está muito parecida Eu acho que é A mesma O mesmo cenário Aqui o jogo Já ficou um pouquinho Mais pesado Para as configurações Do meu computador Mas É isso A gente saiu do navio Bom pessoal Já deu tempo O vídeo já ficou bem longo Então eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Não perca a segunda parte E até lá Tchau A CIDADE NO BRASIL